Contra a forma para os sólidos, viu as chapinhas que morreram, foram as seguras pretas, que fizeram essa cidade de São Paulo, porque eles queriam morar, São Paulo é uma cidade negra, é uma cidade negra. Filho do Pedro, a Lombu vai se derrubar, que é a Lomba querida. A Lomba, a Lombu, secou a nossa, solta o sol, oba, oba. Sou negro, chaguinhas, sou negro, chaguinhas, sou negro, porque a morte é o meu lugar. Onde a Lomba é o que eu sou, onde a Lomba querida. Sou negro, muito negro, chaguinhas, sou negro, vou andar. Onde a Lomba querida. Onde a Lomba querida. Onde a Lomba querida. Sou negro, muito negro, chaguinhas, sou negro, vou andar. E no mundo meu vestido, para mim o consagrado do olivar O que é o que é o soldado do corpo fechado O dia que chegou no sal, a cada por igualdade O horizonte abraça, os olhos sufocados A prece que acendeu, o comidado e o negado Ciria voce! Cirio, 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 Cirio Del Liberdade, poderoso oха de rencheato Toda parte do movimento, quando o povo sofre Cirio, 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 Cirio Como atraso de banqueira, cada perante Cada ombro da proteção, o ombro da proteção Música 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 Música